Homens do corpo de bombeiros e da marinha estão atrás de uma menina de 11 anos que se afogou no rio Paraná. Ela brincava com amigos quando desapareceu. Rapidamente o mergulhador entrou no rio e iniciaram as buscas. A marinha que patrulhava o local também prestou apoio de lancha. Da margem, familiares acompanhavam as buscas preocupados. A informação repassada aos bombeiros é que cinco crianças se banhavam no rio quando uma delas desapareceu. Desesperadas, as outras quatro foram até o restaurante do clube para pedir ajuda. No local onde o afogamento aconteceu, existe uma placa alertando para o perigo. Mas de acordo com funcionários do clube, pessoas ignoram e invadem o local. Ter um responsável sempre junto com as crianças, não deixar elas sozinhas em piscinas, lagos, principalmente aqui no rio, que tem uma correnteza. Então fica mais difícil ainda, mesmo se a pessoa souber nadar, fica bem complicado. Olha, as buscas já foram encerradas hoje e a criança ainda não foi encontrada. Olha, as buscas já foram encerradas hoje.